No vídeo de hoje você vai aprender a como fazer uma luminária que pode servir como abajur ou enfeite de mesa. Mas antes de começar, inscreva-se no canal do Jardim das Ideias Estil e ative as notificações. Para começar, organize os materiais e ferramentas. Caso não tenha algo, adapte conforme o que tiver ao seu alcance. O objetivo é que a peça final seja mais rústica. Então primeiro é preciso estilizar os galhos e fazer cortes ao longo do comprimento. Pinte os galhos com a cor da sua preferência. Use uma cor mais escura para as próximas etapas do tutorial darem certo. Deixe que os galhos sequem bem. Aplique uma camada de tinta branca ou outra mais clara do que a primeira escolhida. Lixe delicadamente a tinta branca até aparecer a cor da primeira camada e do galho. O efeito fica incrível. Use cola quente para colar os galhos na alça. Assim será mais fácil de juntar a cúpula. Você pode usar uma alça de tecido ou barbante. Agora junte a alça com os galhos colados à cúpula do abajur. Prenda em volta da peça base e cole com cola quente novamente. Se quiser, você pode finalizar a luminária com mais galhos finos nas partes que ficarem com mais espaços ou até mesmo decorar com flores secas. São muitas possibilidades. E aí, o que achou? Nos conte através dos comentários e acesse o blog Jardim das Ideias Estil para ver muito mais. Até a próxima!